A Junta de Freguesia de Vieira de Minho comemorou-se o 85º aniversário durante este fim de semana. Foram várias as iniciativas de índole cultural e lúdica promovidas pela Junta de Freguesia de Vieira de Minho. Na inauguração do CCL desta freguesia, estivemos à conversa com o idil municipal António Cardoso e o Presidente da Junta, Humberto Cruzinha. Bom dia, bom dia para si, Paulo Magalhães, bom dia também para os nossos telespectadores da Vieira de Minho TV, dizer que é com muita honra, com muito orgulho, que estamos hoje aqui oficialmente a inaugurar mais um Centro de Convívio e Lazer aqui na sede do Conselho, aqui em Vieira de Minho, com um novo espaço recuperado neste edifício da antiga Casa do Povo e que nós, com um protocolo com a Junta de Freguesia, decidimos em boa hora destinar aqui um espaço para o funcionamento deste Centro de Convívio e Lazer. Nada melhor do que na comemoração dos 85 anos de existência desta Junta de Freguesia, para ver que, de facto, quando os autarcas se dispõem a prestar um serviço de excelência com as suas populações, une esforço e depois a obra pensa-se, nasce-se e depois vê-se que é o que hoje aqui podemos constatar. Certamente que Vieira de Minho é um centro em que há pessoas com um bocadinho mais de idade e que têm mais tempo de livros e que podem e devem ocupar também os seus tempos aqui com algumas atividades, como aliás vamos fazendo em quase todo o Conselho e temos vindo a aumentar estes Centros de Convívio por quase todo o Conselho e brevemente teremos o Conselho todo coberto com estes Centros de Convívio. Certamente muito importante para a população local desta freguesia e não só, porque depois podem compartilhar e partilhar outras atividades do Município, conjuntamente com os outros Centros de Convívio e Lazer de todo o Conselho e, portanto, nesta data que hoje comemoramos, certamente muito importante também para esta freguesia aquilo que hoje estamos aqui a verificar. Aproveitamos também a oportunidade de recuperar o jardim interior fazendo parte deste complexo que aqui temos da Junta de Freguesia e também da Escola de Música Valente e Moreira Sal, o Paulo aqui em Vira de Minho, para dar outras condições com dignidade a todo este espaço. Certamente que a Junta de Freguesia também vai saber poder alavancar e potenciar o desenvolvimento deste Centro de Convívio e Lazer. É por isso que nós trabalhamos no dia a dia, certamente com esta cooperação excelente e totalmente, digamos, disponível de parte a parte, que nós vamos conseguir mais e melhor pela nossa população, principalmente a população um bocadinho mais idosa. Sr. Presidente de Junta, Humberto Cruzinha, num fim de semana cheio de atividades e para dignificar este 85º aniversário, nada melhor que esta prenda para a população da freguesia. Sim, penso que é uma prenda para todos os idosos que nós sabemos que o nosso Conselho tem bastante e que faz falta estes Centros de Lazer e convívio para que eles se sintam bem com a população e nós estaremos aqui sempre a nos ajudar do que fizer falta. Em relação aos 85 anos da Junta de Freguesia, quero só uma apartezinha, é que a Junta de Freguesia de Vieira do Minho faz 85 anos no dia 29 de maio de 2018. É preciso que se note que nós estamos a festejar o 85º aniversário hoje, foi ontem e hoje, estes comemorações, tivemos que antecipar as atividades porque vai haver, como já estava agendado, dois eventos, um de caráter desportivo, outro de caráter religioso e nós, como a população de Vieira, derivadas estes dois eventos, é lógico que iríamos ter pouca adesão da população de Vieira porque eles normalmente iriam para o ralei ou para, no caso do desportivo e no caso do religioso, que é a caminhada à Senhora da Fé, pregrinação, é lógico que nós, então, derivado dessa situação, pretendemos antecipar as comemorações. Cada vez mais se vê uma Junta de Freguesia mais ativa, com mais iniciativas, com mais trabalho. É para continuar estas iniciativas ao longo do ano? Sim, estas iniciativas, foi uma das promessas que nós temos com o Executivo da Câmara, era que se nós nos candidatássemos, nós queríamos estar mais perto da população e para estarmos mais perto da população, para demonstrar à população que a Junta de Freguesia e a Vieira de Minho, mesmo no centro da vila, também faz falta, porque estamos mesmo junto com a população e eles sentem também a necessidade de estarem connosco e nós, sempre que precisamos, temos sempre o cuidado de falar com o Executivo da Câmara para nos auxiliar naquilo que nos fizer falta com a população e estaremos sempre ao dispor de toda a população.